Temos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o Indirati. Salmo do dia, Salmo 144. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bem dizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bem dizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade, ó Senhor, ele é o amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Pirati, Pirati, Cidade Amada Que marchando na trilha do sucesso, a bandeira ostentas destraldada, Com o brado de ordem e progresso. Pirati, Pirati, Terra querida, para honrar esse nome tão puxante. Tua gente trabalha destemida, pelo bem do Brasil gigante. Tens escolas, tens indústrias, e tens campanhas de trigás, Onde os filhos que são fortes, teu perfil elevam sempre mais. Lá no morro, a linda imagem, que é nosso altivo relicário, Lembrará a posteridade, o teu feliz cinquentenário. Solicito ao vereador José Budinar, primeiro secretário, que faça a verificação de coro. Dez vereadores, coro legal. Havendo coro legal sobre a proteção de Deus, Declaro aberta a sexta sessão ordinária do segundo período, Do terceiro ano da vigésima sexta legislatura. Submeta a ata da sessão anterior, realizada no dia 3 de setembro de 2019, à discussão. A ata está em votação. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada. Solicito ao vereador, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Recebido do Executivo. Ofício 088, barra 2019. Irati, 28 de agosto de 2019. Excelentíssimo Sr. Arnei Cabral, presidente da Câmara Municipal de Irati, nesta. Sr. Presidente, vimos a presença de V. Exª e demais pares, Encaminhar para apreciação o Projeto de Lei nº 077, barra 2019, Que autoriza o chefe do Poder Executivo a otorgar, mediante procedimento licitatório, Concessão de Direito Real de Uso de Bem Imóvel. Contando com seu sempre apoio, Colocamos-nos ao inteiro dispor dos nobres vereadores, Para todos os esclarecimentos necessários ao presente Projeto de Lei. Atenciosamente, Hamilton Cominski, Prefeito Municipal. Ofício 122, barra 2019. Sr. Presidente, Atendendo às indicações e requerimentos constantes do Ofício 124, barra 2019, Vimos a presença de V. Exª apresentar as respectivas respostas. Encaminhamos as solicitações do nobre vereador Alberto Xereda À Diretoria de Trânsito para que efetue estudos Sobre a viabilidade da execução da travessia elevada na Rua Diamante, Bairro Pedreira. Atenciosamente, Hamilton Cominski. Ofício nº 33, barra 2019. Excelentíssimo Sr. Prefeito Jorge Derbili. Pelo presente, respondendo ao memorando 095, barra 2019, A indicação nº 135, barra 2019, do vereador Alberto Xereda, Prestando as informações da Câmara Municipal dos expedientes de nº 124, barra 2019, Cumprindo, assim, o prazo legal da Lei Orgânica do Município. Indicação nº 135, barra 2019. Apresentou indicação solicitando que seja enviado ao ofício Executivo Municipal, Sugerindo a implantação de uma travessia elevada na Rua Diamante, no bairro Pedreira. Será encaminhado à Comissão de Trânsito para análise, conforme a Resolução nº 738, de 6 de setembro de 2018, que estabelece critérios para a instalação de travessias elevadas para pedestres em vias públicas. Atenciosamente, Rafael Taíusa de Dur. Iratrã. Ofício nº 124, barra 2019. Irati, 2 de setembro de 2019. Sr. Presidente, atendendo as indicações e requerimentos constantes do ofício 131, barra 2019, vimos a presença de V. Exª. apresentar as respectivas respostas. Qual o total arrecadado com a nota Produtor Rural no ano de 2018? De conformidade com as informações do secretário da pasta, os valores não são oficiais, mas o montante arrecadado compõe o valor do adicionamento do município para a posterior apuração da repasse conforme anexo. Colocamos ao inteiro dispor do nobre vereador para os crescimentos que se fizerem necessários. Somos, atenciosamente, Hamilton Cominsky, prefeito municipal. Memorando nº 25, Irati, 27 de agosto de 2019. Ilustríssimo Sr. Ramundo Gnaticosca, secretário de Agricultura. Ao excelentíssimo Sr. Hamilton Cominsky, prefeito municipal. Prezado Sr., em resposta ao Memorando 96 de 2019, solicitando informações a respeito do valor arrecadado com a nota NFR do ano de 2018, informamos que ainda não possuímos valores oficiais, mas o provisório arrecadado com a nota Produtor Rural do ano de 2018 é de R$ 284.479.319. Esse montante compõe o valor do adicionado do município para a posterior apuração de repasse no produto do ICMS ao município. Sem mais, agradecendo e aproveito o ensejo para reiterar votos de respeito e consideração. Atenciosamente, Raimundo Gnaticosca, secretário municipal. Ofício 125, barra 2019. Sr. Presidente, conforme solicitado no expediente nº 130, barra 2019, dessa Casa de Leis, em atenção às indicações abaixo enumeradas, prestamos as seguintes informações. Indicação nº 038 e 039, vereadores Ney Cabral, Marcelo Rodrigues e Nivaldo Bartoski. Encaminhamos as indicações dos nobres vereadores ao secretário de Obras e Urbanismo para que sejam tomadas as devidas providências em razão dos serviços solicitados. Colocamos à disposição dos nobres vereadores para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Somos atenciosamente a Milton Cominsk, prefeito municipal. Oficio 329, barra 2019. Referente e resposta às indicações 38 e 39 de 2019. Iratido 8 de setembro de 2019. Excelentíssimos senhores, ao cumprimentá-los, vimos através deste, respeitosamente em resposta às indicações 38 e 39, desta Câmara Municipal de Vereadores, informar que nas próximas semanas, esta secretaria estará realizando levantamento em loco para orçamento das solicitações e, após, estará sendo encaminhada à Secretaria de Finanças, a qual irá se posicionar quanto à dotação orçamentária destes pedidos. Na sequência, será reencaminhada à Câmara de Vereadores para conhecimento do custo envolvido. Acordialmente, Adriano Batista, secretário municipal de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo. Oficio 126, barra 2019. Irati 3 de setembro de 2019. Senhor Presidente, conforme solicitado no expediente 130, barra 2019, desta Casa de Leis, em atenção às indicações abaixo numeradas, prestamos as seguintes informações. Indicação número 147, barra 2019. Vereador José Bodenar. As solicitações do nobre vereador foram encaminhadas à Secretaria de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo para que sejam tomadas as devidas providências e que as mesmas possam ser inseridas na respectiva programação de trabalho e realizadas dentro das viabilidades disponíveis para o referido setor. Colocamos a disposição dos nobres vereadores para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Somos atenciosamente a Milton Comins, que é prefeito municipal. Oficio 330, barra 2019. Resposta à indicação 147, barra 2019. Irati, 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor. Senhores, ao cumprimentá-los, vimos através desta, respeitosamente, em resposta à indicação 147, de 2019, da Câmara de Vereadores de Irati, informar que a demanda de pavimentação de ruas citadas, na referida indicação, serão inicialmente repassadas para a equipe técnica desta Secretaria, para que, em meados deste mês, sejam elaborados os projetos, orçamentos, visto as prioridades que antecedem esta solicitação. Em relação ao custo, informamos que estaremos realizando cobrança através da Contribuição e Melhoria, Lei 4584, barra 2018, e a Lei Municipal, 1796, barra 2001, Código Tributário Municipal, com alterações na Lei Municipal, 2953, de 10 de novembro de 2009. Acordealmente, Adriano Batista, Secretário Municipal de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo. Oficio número 25, traço 170, Junta de Serviço Militar, Irati, 3 de setembro de 2019. A Junta de Serviço Militar de Irati vem, por meio deste, a convidar os nobres vereadores desta Casa de Leis para a solenidade cívico-militar de compromisso à bandeira nacional e entrega dos certificados de dispensa de incorporação dos jovens nascidos em 2001, no município de Irati. A solenidade será realizada dia 25 de setembro, às 10 da manhã, no Ginásio de Esportes Agostinho Zarpelon Júnior Batatão. Sem mais para o momento, agradeço, reiterando os mais elevados protestos de consideração e apreço por esta Casa de Leis. Luiz Fernando Marcelino, do Santos Secretário da Junta de Serviço Militar. Recebido dos vereadores. Projeto da Lei nº 038, barra 2019. Súmula. Altera a denominação da Rua Venezuela, localizada em Gênero Gutiérrez, para a Rua Carlos Basso. A Câmara Municipal de Irati, Estado do Paraná, decreta. Artigo 1º. Fica alterado o nome da Rua Venezuela, localizada no bairro em Gênero Gutiérrez, a qual passa a denominar-se Rua Carlos Basso. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Irati, em 6 de setembro de 2019. Vereador proponente, Marcelo Rodrigues. Justificativa. Afigura-se destacar que o projeto de lei, ora apresentado, tem como objetivo designar a Rua Pública, com alteração de sua denominação após solicitação dos moradores da mencionada via, abaixo assinado o anexo. Para tanto, recorremos ao nome proposto, mediante o presente projeto de lei, que fará justa e merecida homenagem ao cidadão iratiense indicado, pessoa de inúmeras qualidades e admirada por muitos, cuja biografia segue anexo à propositura. Desta forma, reiteramos os anseios de homenajar de forma muito respeitosa, através do presente projeto de lei, contemplando em memória o cidadão Carlos Basso e denominando a citada via, contando com a colaboração dos demais pares para sua aprovação, Irati, em 6 de setembro de 2019. Vereador proponente, Marcelo Rodrigues. Projeto de lei nº 039, barra 2019, súmula, denomina a unidade básica de saúde localizada na localidade de Barra do Gavião, Zona Rural do Município de Irati, de UBS Marcolino Seguro. A Câmara Municipal de Irati, Estado do Paraná, decreta Artigo 1º A unidade básica de saúde localizada na comunidade de Barra do Gavião, Zona Rural do Município de Irati, passa a denominar-se UBS Marcolino Seguro. Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Irati, em 6 de setembro de 2019. Vereador proponente, presidente dessa casa, Ney Cabral. Justificativa. A denominação proposta, mediante o presente projeto de lei, fará a justa e merecida homenagem ao ilustre cidadão iratiense Marcolino Seguro, um homem de inúmeras qualidades e admirado por muitos, cuja biografia segue anexo à propositura. Desta forma, reiteramos os anseios para homenagear de forma muito respeitosa, através do presente projeto de lei, contemplando em memória o Marcolino Seguro, contando com a sua colaboração dos demais pares para a sua aprovação. Irati, em 6 de setembro de 2019. Vereador proponente, Ney Cabral. A Câmara Municipal de Irati, com fundamento no artigo 164 do seu regimento interno, registra e concede pelo presente moção de aplauso aos tradicionalistas Oselene Cordeiro da Silva, Fábio Ricardo do Bonfim, Marcelo de Ávila Francos, Adriano Sabakevics, Ivana Carla Cordeiro da Silva Francos, Helene Cristina de Souza, Ed Cesar Alisque, Jefferson Luiz Teixeira, Bruno José Trindade Ferreira, Renato Prestes, Marcos Henrique Giotti, Elcio José Brandalize, Hernani de Matos, Juliane Carolina Secato. A homenagem à proposta se justifica como forma de reconhecer o trabalho de pessoas que fazem acontecer de forma gigantesca o movimento tradicionalista gaúcho. As pessoas que serão homenageadas nesta moção de aplauso são iratienses que movem as tradições gaúchas e se destacam a nível de MTG do Paraná e sul do Brasil. Os centros de tradição gaúcha são associações cívico-culturais sem fins econômicos com o objetivo de promover a cultura e a defesa das tradições gaúchas, se dividindo nos departamentos cultural, artístico, campeiro e esportivo. As principais funções de um CTG é difundir a cultura gaúcha através da dança, das provas de laço, da música e da poesia, agregando pessoas de todas as idades, preservando a união, a amizade, o respeito e, acima de tudo, preza pelos bons costumes. Hoje, conforme dados apresentados pela Confederação Brasileira de Tradições Gaúchas, existe atualmente, em atividade, 2.577 CTGs e 4.031 piquetes. A Câmara, por esse instrumento, em nome do povo iratiense, presta justo reconhecimento aos homenageados e homenageadas, em razão da importância de seus papéis na cultura e tradições dos costumes artísticos. Ao mesmo tempo, o Poder Legislativo ressalta a importância da homenagem, ressaltando a obrigação social desempenhada pelos tradicionalistas mediante a população iratiense, com atitudes sempre respaldadas no respeito, nos bons costumes e na boa índole. Irati, em 6 de setembro de 2019. Vereadores Rony Suric, vereador Hélio de Melo, vereador Nilvaldo Bartoski e vereador Marcelo Rodrigues. Nesse momento, quero agradecer aos internautas que nos acompanham, à imprensa aqui presente, observatário social, o presidente do Róteles Salim, saudando, saúdo a todos os rotarianos, o senhor Mário, com seus convidados, sua família. Também queremos registrar a presença do suplente de vereador Elias Gabriel Batista Neto, suplente de vereador Mirim, da escola Antonino Filos Pancas, acompanhado com a diretora Silvana. O expediente está em discussão. O expediente está em votação. Os vereadores que aprovam, queiram ficar sentados, que rejeitem, queiram manifestar-se. O expediente foi aprovado por unanimidade de votos. Solicito à Direção-Geral que encaminhe às comissões competentes os projetos que deram entrada nesta sessão, para que imitam os respectivos pareceres. Ordem do dia. Para a ordem do dia da presente sessão, encontra-se, para apreciação e segunda votação, os projetos de lei nº 073 e 074-2019 do Executivo Municipal e o projeto de lei nº 035-2019 do Legislativo Municipal. Em primeira votação, os projetos de lei nº 075-076-2019 do Executivo Municipal e também os projetos de lei nº 036-037-2019 do Legislativo Municipal. Inicialmente, faremos análise dos projetos que se encontram para apreciação em segunda votação. Solicito ao vereador primeiro-secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei nº 073-2019 do Executivo Municipal. Projeto de lei nº 073-2019 Súmula altera a lei nº 2.602-2007 que autoriza o Executivo Municipal a doar a área de terra para a construção do fórum eleitoral e das outras providências. Projeto de lei está em discussão. Projeto de lei está em segunda votação. Os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que rejeitem, queiram manifestar-se. Projeto de lei nº 073-2019 do Executivo Municipal foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Solicito ao vereador primeiro-secretário que faça a leitura do projeto a leitura da súmula do projeto de lei nº 074-2019 do Executivo Municipal. Projeto de lei nº 074-2019 Súmula altera a lei nº 4.231-2016 Lei de uso e ocupação do solo de Irati. Projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o novo vereador José Boudiná. Senhor presidente, demais membros da mesa, demais vereadores, autoridades aqui presentes, homenageado, rótare, imprensa, funcionários públicos. Em relação a essa lei, essa lei faz algumas alterações pontuais na lei de uso e ocupação do solo. Então, quando foi aprovada em 2016, essa lei foi, ela trata de várias leis ao mesmo tempo. Então, ficaram vários problemas na lei onde a pessoa teria o terreno próximo a alguns lugares de alagamento, lugares que não teriam condição de ser construído, altura de prédios, várias coisas assim que atrapalham hoje o desenvolvimento da cidade. Então, com essa aprovação dessa lei, corrige esses vários probleminhas. Então, peço a aprovação dos nobres pares para que possamos evoluir nesse trabalho. O projeto de lei está em segunda votação. Os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se. O projeto de lei nº 074-2019 do Executivo Municipal foi aprovado em segunda votação. Solicito ao vereador primeiro-secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei nº 035-2019 do Legislativo Municipal. Projeto de lei nº 035-2019 Súmula denomina a rua projetada 9 do loteamento Vila Verde de rua Maria Rosa Capeline Azevedo. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o nobre vereador L. de Mello autor do projeto de lei. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos prestigia, aqueles que nos acompanham através das redes sociais em suas casas, projeto de lei que vem denominar o nome de uma rua, de uma via pública do nosso município e quero contar o porquê foi dado o nome de Maria Rosa Capeline Azevedo. Filha de imigrantes italiano, nasceu em São Luís Gonzaga, hoje município de Brusque, Santa Catarina, em 25 de junho de 1877. A vinda de seus pais Giuseppe e Luísa Capeline da Itália para o Brasil, foi incentivada pelo decreto imperial 3.784 de 19 de janeiro de 1867, que dava aos imigrantes condições de se estabelecer no país e começar uma nova vida, abandonando as adversidades que vinham sofrendo no seu país de origem. Depois de alguns anos, a família mudou-se para o Paraná, vindo-se instalar na colônia Santa Maria do Tirol, hoje Piracuara. Em 8 de setembro de 1894, Dona Maria Rosa Capeline casou-se com Felipe Santiago Azevedo, na matriz de Curitiba. Felipe e Rosa tiveram oito filhos, Augusto, Lúcia, José, Maria Catarina, Arnaldo, Leonor, Maria da Luz e Orlando Azevedo. Uma proposta de trabalho para seu marido, maquinista de serraria em Rio do Couro, motivou a nova mudança do casal, proporcionando a Rosa a oportunidade de colocar em prática os seus dotes de parteira. Durante vários anos, Rosa atendeu gratuitamente um incontável número de mulheres em trabalho de parto, ajudando a trazer a vida muitas crianças daquela comunidade, dando apoio às famílias e cuidando das partorientes. Em um dos seus últimos atendimentos em Rio do Couro, antes de mudar esse barirati, onde viveu até os seus últimos dias, foi chamada com urgência. Uma vizinha que estava em trabalho de parto, na pressa apenas vestiu seu pesado casaco de lã sobre uma roupa leve, pegou uma panela com canja de galinha e se dirigiu para a casa da vizinha. Foi tudo bem, a criança nasceu sadia e Rosa voltou feliz para a casa. Quando lá chegou, perguntaram, Dona Rosa esqueceu o casaco e ela respondeu, era uma pessoa muito pobre que não tinha mais nada com o que aquecer. Eu a cobri com o meu casaco e não tive coragem de pegá-lo ao sair. E assim viveu, fazendo o bem sem pedir nada em troca. Dona Maria Rosa Capelina Azevedo, a qual solicita o apoio dos nobres pares para que possamos eternizar a família Capelina e a família Azevedo com o nome desse logradouro dessa rua no nosso município. Uma pessoa que viveu na sua simplicidade há muito tempo, podemos dizer, atrás do tempo que estamos vivendo hoje, que porém não pode ficar no anonimato e muito menos no esquecimento. Agradeço ao senhor Orlando, aos familiares, pela confiança e pelo momento de nos oportunizar para que possamos deixar registrados na história do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei está em segunda votação. Os vereadores que aprovam, queiram ficar sentados, que rejeitam, queiram manifestar-se. O projeto de lei número 035-2019 do Legislativo Municipal foi aprovado em segunda votação. Solicito à direção-geral que providencie o ofício comunicando a aprovação da matéria ao Executivo Municipal. Nesse momento, passaremos a análise dos projetos que se encontram para apreciação em primeira votação. Solicito ao vereador primeiro-secretário que faça leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei número 075-2019 do Executivo Municipal. O projeto de lei 075-2019 Súmula altera as leis 3593-2012 e 2909-2009 e da outras providências pareceres favoráveis. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em primeira votação. Os vereadores que aprovam, queiram ficar sentados, queiram rejeitam, queiram manifestar-se. O projeto de lei número 075-2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Solicito ao vereador primeiro-secretário que faça leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei número 076-2019 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 076-2019 Súmula estrutura e institui o funcionamento do órgão de controle interno do município de Irati e estabelece outras providências pareceres favoráveis. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o novo vereador Rogério Luiz Kuhn. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público aqui presente. E uma especial boa noite ao nosso homenageado de hoje, Mário Martins e sua esposa. Eu queria comentar alguns pontos desse projeto de lei que foi uma obrigação do Ministério Público que instituiu no município esse órgão de controle interno do município. Nome bonito, mas é uma pessoa só que vai fazer esse trabalho. É uma unidade, não é um órgão. E o tribunal também exigiu que o município tivesse um controlador exclusivo. Hoje já temos essa função, mas essa pessoa presta outro serviço para o município. o Tribunal de Contas achou por melhor deixar uma pessoa dedicada exclusivamente a isso. A lista, senhor presidente, vereadores e população aqui presente de afazeres dessa pessoa é enorme. Então, dificilmente conseguirá cumprir com o objetivo. Eu creio que é mais uma obrigação que nos é imposta no município e nós vamos ter que cumprir por uma questão legal mas que está faltando ajustes. Essa pessoa que vai ser encarregada designada a isso, ela fica ligada diretamente ao prefeito. Então, não tem uma liberdade de expressão pela qual nós, cidadãos, torceríamos ou torcemos para que isso aconteça. Então, nesse ponto da liberdade, da capacidade do indivíduo também e da eficácia desse órgão, dessa unidade, vamos chamar assim, porque é uma pessoa só encarregada de avaliar todo o controle do executivo e do legislativo. Então, eu estou questionando o trabalho, o excesso de trabalho que essa pessoa terá para conseguir provar para nós, cidadãos, que consegue nos convencer com relatórios, com apresentação de dados relevantes, que não sejam apenas figurativo, presidente, que sejam relevantes para nós como vereadores, como fiscais, como legisladores, para a sociedade saber os projetos, onde estão, o caixa, propriamente dito, e como está sendo aplicado, a eficácia do dinheiro público, tudo isso passará teoricamente na mão dessa pessoa, nesse controlador interno. O que, em discussão com algumas pessoas, inclusive com o Observatório Social que hoje está aqui presente, nós comentamos que vamos ter que dar uma ajuda para esse setor, orientando, se for preciso, cobrando menos no início e mais no final, porque vai ser um trabalho hercúleo, que estamos vendo essa dificuldade em prestar conta para a sociedade. Essa é a minha preocupação, e creio que de alguns colegas aqui, logicamente terá meu voto favorável, mas com ressalvas de produtividade e que tenha uma liberdade para quem que é o chefe dele, é o poder do executivo, é o Derbre, é o próximo prefeito, seja lá quem for, é ele que vai mandar nessa pessoa. Então, nesse ponto, a gente entra num conflito moral. Como que um órgão possa ter tantas atribuições, tanta responsabilidade e, ao mesmo tempo, ficar preso ao executivo? Não estou nem dizendo que é o atual, estou falando para o futuro até mesmo, porque vai entrar outro e assumirá em um momento para frente e sempre esse será o chefe dele. Então, nós, povo, nós, vereadores, não seremos o chefe, entre aspas, dessa pessoa, será o executivo e é uma questão que levaremos ao poder executivo para que repense ou que dê uma liberdade ou saber qual que é a estratégia, qual será o plano de ação desse órgão, dessa unidade para nos prestar conta, para trazer aqui para nós e para toda a sociedade os esclarecimentos. Então, era esse ponto que eu queria colocar apenas, presidente, muito obrigado pelo tempo. Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra o novo vereador José Budinar. Da mesma forma, presidente e demais vereadores, hoje já existe o controlador interno designado pelo prefeito, lembrando que nós temos aí o projeto 45, o projeto 45 fala justamente sobre todo o desenvolvimento do trabalho, qual que é a função dele, qual que é, aonde que ele vai agir. Por isso que esse projeto não foi votado ainda para o 45 e 46, que veio substitutivo para cá e que também está parado aqui nessa casa, não por nós, mas por alguns erros, alguns problemas do projeto. Então, essa pessoa tem uma responsabilidade muito grande, como disse o vereador Rogério, até porque ela vai nos apresentar que os relatórios do primeiro, segundo, do terceiro, quadrimestre, auxiliar junto com o pessoal da tributação, da tributação, da contabilidade, mostrando o orçamento, auxiliando no orçamento, como já aconteceu no ano de 2017 para 2018, nós tivemos orçamento com problemas aí e fomos até o fim do ano com várias suplementações orçamentárias por problema no orçamento. Então, essa pessoa vai ter um trabalho muito grande, com certeza não vai conseguir dar conta de tudo isso, é o patrimônio, tudo isso é uma responsabilidade imensa e, como diz, é uma unidade, não é um órgão inteiro. Então, também declaro o meu voto favorável que estaremos aí para auxiliar no que for possível. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Rony Suric. Saúdo, senhor presidente, e assim saúdo os senhores vereadores iratienses que se encontram presentes aqui nesse plenário, onde está presente já o grande homenageado desta noite, seu Mário, acompanhado de sua esposa, seus filhos e dos rotarianos. e a minha saudação a todos os internautas que nos acompanham através da internet. Este projeto de número 036 que foi trazido até esta Casa de Leis pelo nobre vereador Rogério Kuhn, já quero declarar aqui o meu voto favorável. Nobre vereador, está em discussão 076. Me perdoe aqui, senhor presidente. Me perdoe. O projeto continue em discussão com a palavra o novo vereador Hélio de Mello. Senhor presidente, acompanhando o raciocínio dos nobres pares que me antecederam, entendo ser de suma importância porque ele vai criar atribuições àquela pessoa que fica responsável, que vai conhecer a vida financeira, a vida da prefeitura, os cofres públicos, digamos assim, e só complementando aquilo que falou o vereador Rogério, a preocupação de não misturar o técnico, que é isso aqui, a parte técnica, com o político. Que o técnico faça o que é técnico e o que é de ser executado e que através desse projeto de lei ele vai garantir, porém vai sobrecarregar apenas uma pessoa. então precisa de muita gente trabalhando, orientando para que no futuro possamos criar de repente mais um grupo ou mais pessoas que possam trabalhar junto e vão além. É o CPF de alguém que estará em jogo. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei está em primeira votação. Os vereadores que aprovam, queiram ficar sentados, que rejeitam, queiram manifestar-se. O projeto de lei número 076-2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Solicito ao vereador primeiro-secretário que faça a leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei número 036-2019 do Legislativo Municipal. Projeto de lei número 036-2019 Súmula declara de utilidade pública do município de Irati a Associação dos Moradores Colina Nossa Senhora das Graças pareceres favoráveis. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Rony Suric. Agora sim, já todos cumprimentados e tomado pela emoção, senhor Mário. e mesmo sentado aqui estou com as pernas trêmulas aí aguardando a sessão solene. Mas o projeto 036 quero parabenizar o vereador Rogério Iucu por trazer até esta Casa de Leis este projeto que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Colina Nossa Senhora das Graças. Uma associação participativa, ativa, operando e regada de pessoas extremamente responsáveis. Tenho dentro desta diretoria, desta conceituada Associação de Moradores, muitos amigos, muitas pessoas conhecidas de muitos anos e que vêm batalhando cada dia mais por melhoras naquele bairro. Tenho acompanhado o trabalho desta associação, já recebi em meu gabinete algumas visitas de diretores, então parabenizo o nobre vereador Rogério Iucu e já declaro meu voto favorável ao projeto 036. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador José Budinar. Senhor presidente, ainda mais vereadores, da mesma maneira que o vereador Rony, que parabenizo o vereador Rogério pela proposição desta lei, mostrando aqui que as associações estão começando a se mobilizar. Temos a associação do bairro do vereador Marcelo Rodrigues, de Gergo Tchegas, bem atuante, crítica, está sempre trabalhando a associação que nós tivemos a possibilidade de trabalhar com o vereador Edson Elias, do Jardim Aeroporto, da associação também do Alto da Lagoa, várias outras associações se mobilizando. E essa, mais uma, é que com certeza terá o amparo da prefeitura e nós aqui no auxílio no que for preciso para que seja reativada e que seja efetivada de fato. Já tenho meu voto favorável também, vereador. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o novo vereador Rogério Luiz Kuhm, autor do projeto de lei. Primeiramente, agradecer o apoio dos vereadores, não só os que comentaram aqui, mas evidentemente a todos. É uma associação realmente muito interessante porque é forte, é política, mexe com assuntos importantes, como por exemplo o retorno ou não da empresa da Alegrave lá numa área de cuidado especial, uma reserva, uma zona de Bosque de Bosque de Zidio, né? Isso, perfeito. E afinal, lá eles brigaram muito por isso, brigaram também com a realização ou não do cemitério, estando certo ou não, não estou dizendo aqui que eles estão corretos e nem errados, mas estão atuando, estão participando, estão discutindo, trazendo para nós as necessidades e principalmente para o executivo, além de outros e como o vereador Rony falou, tem muita gente atuante lá dentro, isso é muito interessante para o município quando é uma associação e já que estou tocando na associação e parabenizando os moradores da colina, estive em debate, presidente, agora há pouco com a questão das feiras, foi criada uma feira aqui com participantes de revenda de automóveis e a minha sugestão para nós terminar, houve um atrito ali entre a lei transitória que seria o banco pan-americano que viria a fazer a feira, portanto é uma lei transitória, encaixaria naquela lei que os senhores aprovaram de cobrança de 10 URM e mais com participantes de Irati, então tivemos que fazer duas, usar duas leis para poder liberar isso aí, a transitória que nós aprovamos aqui e a lei de uso e ocupação de solo para integrar mais, o que eu quero dizer é que como o vereador Zequinha mencionou a crescente das associações, já foi conversado com os revendedores de carro para que montem a sua associação e assim possam requerer como personalidade jurídica, requerer para essa Câmara e para o Executivo o poder e o direito de exercer o seu comércio em logradouros públicos. Era isso, presidente, muito obrigado. O projeto de lei está em primeira votação, os vereadores que aprovam, queiram ficar sentados, que rejeitam, queiram manifestar-se. O projeto de lei número 036-2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Solicito ao vereador primeiro-secretário que faça a leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei número 037-2019 do Legislativo Municipal. O projeto de lei número 037-2019, súmula, dispõe sobre a mudança de denominação da Escola Municipal da Lagoa para a Escola Municipal professora Vilma Rosa Bartieschen. Parecedes favoráveis. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Rony Surik. Senhor presidente, nobres vereadores, pego até esta Casa de Leis este projeto de suma importância, projeto 037, quando irá denominar a Escola Municipal da Lagoa, agora sim com nome. um nome respeitado principalmente dentro do professorado da área da educação, professor Hélio de Mello. E aquela escola já existe há muitos anos e sempre era chamada de Escola Municipal da Lagoa. E todas as demais têm o nome de uma pessoa que faleceu, que prestou serviços relevantes ao nosso município. Destaco aqui a presença da secretária municipal da educação, Rita Almeida. Sabe de quem que eu estou falando? Ou seja, da professora Vilma Roça Bartchetti. só que esta homenagem, senhores e senhoras iratiense, é diferente de uma obra pública nova, recém-construída, onde nós podemos entrar com o projeto direto aqui na Casa de Leis para fazer esse pedido. Aqui não. Como aquela obra já existe, precisou ser feita uma reunião no bairro, na escola, para que a comunidade daquele bairro, vereador Marcelo Rodrigues, aceitasse, concordasse, que levasse esse nome. E, numa reunião com uma sala totalmente lotada, num belo trabalho da diretora Eliane, também da coordenadora que tem o mesmo nome, Eliane, por unanimidade, foi aprovado. Impressionante, diretora, professora Silvana Rosepica, que nos dá honra mais uma vez aqui nesse plenário, de ser uma unanimidade perante o professorado iretiense. A professora viu uma lei da capacidade que ela tinha de ensinar, de ajudar, a educar, era mestre na simpatia, em poder atender e ouvir as pessoas. Então, eu acredito que com a aprovação desse projeto, a educação iratiense estará simplesmente aplaudindo a professora Vilma Roça Bartietti. E, na semana que vem, na próxima sessão e na segunda votação, eu estarei lendo a biografia desta consagrada professora, Vilma Roça Bartietti. e que eu tenho certeza que algum canto aqui desse plenário ela está nos assistindo. Seria isso? Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador José Budinar. Senhor presidente, população que presente, esse é o Mário, homenageado da noite, seja bem-vindo, demais gotarianos, a Silvana também que presente. Em relação ao projeto do vereador Rony Suri, desejar, já decreto meu voto favorável, vereador Rony, parabenizo por essa colocação. Conheci a professora Vilma, professora que tinha um carisma muito grande na educação, tanto que, como o senhor, vossa excelência, falou, foi por unanimidade nas escolas. Então, o trabalho dela foi muito grande, o trabalho era sempre, foi muito simpática, muito querida por todos. Então, eu já declaro meu voto favorável e solicito também aos nobres pares que acompanhando o nosso voto aqui e que possamos dar o voto por unanimidade. É isso, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, o novo vereador Marcelo Rodrigues, líder do governo nessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, quero antecipar meu voto favorável ao projeto de lei do vereador Rony Suri e também ao mesmo tempo eu peço a palavra, senhor presidente, porque eu não poderia deixar de fazer menção de duas pessoas que estão aqui no nosso plenário, dois ex-vereadores, o ex-vereador Guttio e o ex-vereador Romeu Ribeiro Batista, que fizeram parte desse legislativo. Agradeço a presença dos dois ilustres, também do homenageado do senhor Mário, que hoje será homenageado nessa noite. E é esse trabalho que esta casa tem que fazer, Mário, homenagear as pessoas que realmente têm contribuído para o município de Irati, pelas pessoas que acreditaram em Irati e acreditam, independente, às vezes nós somos talvez interpretados da forma não correta, que o vereador só está aqui para aprovar nomeação de vias públicas, mas quando nós denominamos, aprovamos o projeto de lei, é realmente aquelas pessoas que efetivamente contribuíram para o município de Irati. E acredito que esta casa, o poder legislativo, com a interação agora das associações, os cidadãos iratianos vão acompanhando o trabalho e entendendo a real função do vereador dentro da casa legislativa. Nós somos cobrados, às vezes, da questão de ruas, de bueiros, de pontos, e eu tenho falado aqui nesta casa que essa não é a função do vereador. A função do vereador é muito mais ampla, mas sim, tem que estar interagido com a sociedade. Então, antecipo, vereador Rony, é o meu voto favorável. Vossa Excelência foi feliz ao apresentar esse projeto e acredito que todos os senhores vereadores votarão favorável porque é uma pessoa que realmente contribuiu com a região do bairro Lagoa, uma professora que eu também tive a oportunidade de conhecer e hoje eu tenho a oportunidade de estar dando o meu voto favorável a esse projeto. Muito obrigado. Essa palavra. Uma palavra ao novo vereador, Hélio de Mello. Sr. Presidente, também quero cumprimentar a homenageada aos familiares, aos rotarianos, ao Observatório Social, Sr. Romeu Ribeiro Batista, ao Inésito Rupel, Augusto Tucholsky, 16 anos vereador no município de Irati. Foi o primeiro secretário desta Casa de Leis. e parabenizar ao nobre vereador Rony Súrich pela articulação, pela proposição do referido projeto. Aqui quero salientar o importante trabalho feito pela Secretaria de Educação através da professora Rita e também dos professores que lá trabalho. Cumprimentar era o meu amigo João Almeida que está aqui, João Antônio, a professora Silvana, grande articuladora e logo, logo aquela escola com certeza veremos a inauguração, o trabalho feito através da Câmara Mirim aqui de Irati. e esse projeto de lei de grande importância. Recordo-me bem em uma das leituras quando o professor José Maria Orreda dizia que ele não se conformava com a quantidade de prédios públicos no nosso município com nome de quem ou denominação de pessoas que não tem nada a ver com aquilo. E era uma preocupação com José Maria Orreda. Não é o caso desse projeto. Em uma escola o nome de uma professora. De uma professora que trabalhou na escola, de uma professora que dedicou a sua vida pelo bairro. Nome numa escola que muda de nome mas continua sendo da Lagoa. A escola da Lagoa. A escola que teve a contribuição desta importante família. E falo isso porque entendo e porque eu acredito na educação. muito obrigado senhor presidente. Peço a palavra senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Nivaldo Bartoski. Senhor presidente demais nobres pares e tantos iratienses aqui presentes hoje nós vemos homenageado Mário vemos dentistas médicos ex-vereadores todos os iratienses que acreditam nos nossos trabalhos. E como sempre os nossos nobres pares trazem até os projetos de lei até aqui a Câmara Municipal. Lá atrás foram nomeados quantas escolas quantas ruas de nomes de pássaros. E hoje quantos e quantos iratienses estão sendo homenageados daqueles nomes daqueles relevantes trabalhos que tem deixado ir a ti. Então por isso quero parabenizar todos os nobres pares ao Rony proponente da escola lá da Lagoa da professora que está aqui Vilma Rosa Brasgestin os parabéns a todos. Seria isso seu presidente meu muito obrigado. O projeto de lei está em primeira votação os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que rejeitam queiram manifestar-se. O projeto de lei número 037 de 2019 foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Nesse momento também quero agradecer a presença da vereadora Mirim Ana Clara Prestes também a nossa secretária Rita de Cássia acompanhada do seu João e mais uma vez quero saudar a todos as senhoras e senhores sejam todos bem-vindos a essa casa de leis. Antes de encerrar eu gostaria de comunicar a todos os internautas e as pessoas que nos acompanham que por questão razão da sessão solene que foi marcada para as 20 horas essa mesa diretora decidiu por não abrir a palavra livre nessa noite. E quero agradecer a todos os vereadores que compreenderam estamos terminando a sessão no horário conforme combinado. Então agradeço a todos os vereadores pela compreensão. não havendo matéria sujeita a deliberação do plenário e nada mais havendo a tratar em nome de todos os vereadores agradeço a presença das pessoas que acompanharam a realização dessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de setembro de 2019 no horário regimental. e convido os presentes para que permaneçam no plenário para acompanhar a sessão solene de autorga do título de cidadão honorário do senhor Mário Ferreira Martim que acontecerá logo após o término dessa sessão. Sobre a proteção de Deus declaro encerrada a sessão.